É, a sexta-feira houve mudanças do clima. Sim, a temperatura lá fora está calor, mas não é aquele calorão extremo. Sol com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e a noite. Essas são as previsões para esta sexta-feira, que registrou a temperatura mínima de 25 graus e a máxima não passa dos 32 graus. Abrindo a janela do TVC agora, nesta manhã de sexta-feira, o céu com bastante nuvens, tá? Deixa eu só corrigir aqui, céu com bastante nuvens, inclusive hoje pela manhã já garouou ali na região do Nova Alvorada, da região do IP, já tem alguns lugares chovendo. É aquela chuva repentina, manga de chuva, né? E tem previsão de mais chuva para hoje sim. Nessa madrugada, choveu em Três Lagoas e tem mais chuva prevista para o período da tarde e no final de semana. As temperaturas não mudam, tem sol, mas também vai ter esse período de nublado. Vamos conferir então aí a previsão para este sábado em Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste. Três Lagoas, tempo nublado. Temperatura mínima de 25 graus e a máxima de 32 graus. Em Brasilândia, o mesmo cenário. Sol com muitas nuvens, temperatura mínima de 25, máxima de 32 graus. Lá em Água Clara, o cenário não muda. O céu com bastante nuvens, períodos nublados, a temperatura mínima por lá de 24, já a máxima vai para 34 graus. Virando a página, chegamos até a parecida do tabuado, onde também o céu será bastante carregado. Mínimas de 26, máxima de 32. Em Paranaíba, mesmo cenário. Mínimas de 23, máxima de 35 graus. E inocência, fechando nossa Costa Leste, céu parcialmente nublado, 25 graus de temperatura mínima, máxima de 31 graus. Mínimas de 26 graus. Mínimas de 26 graus.